Foi enterrado ontem à tarde em Montebelo, no sul de Minas, o corpo do diácono Douglas Ribeiro de Lima, de 27 anos. Ele sofreu um acidente na sexta-feira de manhã, na MG 179, entre Silvianópolis e São João da Mata. Mostrei esse acidente aqui no Balanço Geral. O religioso foi levado para o Hospital São Maior Libano, em Pouso Alegre, mas não resistiu e morreu no sábado. Douglas havia sido ordenado diácono há 15 dias e em seis meses seria ordenado padre. Vamos ver, balança aí. O corpo do diácono foi velado na igreja matriz de Montebelo. Logo na entrada dava para sentir a comoção de parentes e amigos. A frente da igreja foi ocupada pelas coroas de flores, em homenagem ao diácono. A morte de Douglas Ribeiro de Lima, de 27 anos, abalou os fiéis. Ele era um menino muito bom, mas muito bom mesmo. Então ia fazer muita falta para nós, para a nossa comunidade. Esse vazio ninguém vai preencher, porque sempre ele está aqui na igreja, né? Quando ele vem visitar Montebelo. A morte do diácono foi confirmada no último sábado, pela assessoria do Hospital Samuel Libano, em Pouso Alegre. Ele ficou internado após se envolver em um acidente, na MG 179, entre Silvianópolis e São João da Mata. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o diácono Douglas estava em uma caminhonete quando perdeu controle da direção em uma curva e bateu de frente com uma carreta. O diácono foi socorrido pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Samuel Libano, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo parentes e amigos da vítima, no momento do acidente, Douglas seguia para um seminário em Pouso Alegre. Nessas fotos dá para ver o impacto da batida. A frente da caminhonete ficou destruída. Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, chovia no momento do acidente. Douglas passou por cirurgias na cabeça e na coluna, mas não resistiu. Ele estava indo na direção de uma caminhonete, estava no volante, sozinho, na direção de Pouso Alegre. Aí, perto de Silvianópolis, numa curva, aconteceu esse acidente e infelizmente ele veio a óbito. Douglas nasceu em São Paulo e se mudou aos dois anos de idade para Monte Belo, no sul de Minas. Ursulei era amiga do diácono desde a infância e conta que ele tinha vontade de ser padre. Segundo ela, o chamado de Deus se manifestou na adolescência, ainda durante as aulas de catequese. Foi aqui dentro da igreja, quando ele entrou para o Coroinha, eu também já era coroinha. Durante muitos anos convivemos juntos, todo coroinha. Depois na catequese fomos catequistas juntos, grupos de jovens, fomos criados aqui dentro dessa igreja juntos. Quando eu cheguei aqui, eu logo descobri o gosto dele por estar junto com as pessoas, com a catequese, com os coroinhas, com os acólitos. Ele era muito dedicado, então a gente já percebeu nele sinais de vocação. Aí a gente foi conversando, encaminhou, fizemos o envio dele para o seminário e foi isso que aconteceu. Ele tinha realmente vocação para ser um padre, para dirigir uma comunidade. Douglas fez estágio na pastoral como seminarista em Paraguaçu e São Sebastião do Paraíso. Recentemente, ele foi ordenado diácono pela diocese de Guaxupé e estava prestes a ser ordenado padre. A ordenação para padre era dividida em dois tempos. O primeiro tempo ele já recebeu 15 dias atrás, que é o diácono, o diaconato. Daqui a seis meses ele ia receber o presbiterato, que é a ordenação de padre e seria aqui nessa igreja, nessa paróquia. Padre Maurício foi o primeiro instrutor de seminário de Douglas. Foi ele quem mostrou os passos a serem seguidos e passou muitos ensinamentos ao diácono. Conheci o Douglas aqui na rádio, quando eu era seminarista em Ariado, eu fazia programa aqui na rádio, dia de sábado. Eu conheci o Douglas aqui na rádio e chegando lá, quem estava lá também entrando naquele ano? O Douglas, né? Então, aquele menino que sempre de bem com todo mundo, tinha ali seus momentos de braveza, mas as suas bravezas acabavam se transformando em alegria para nós. Então, ele era uma pessoa muito alegre, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que nos trouxe muita alegria e vai deixar em nós também essa alegria dele enquanto passagem pela nossa vida. Guilherme mora em Alfenas e participa do vocacionado da diocese de Guaxupé, que é uma preparação para a pessoa decidir se quer ser padre. O grupo dele era coordenado por Douglas. Ele abraçava a gente de uma forma de partilha, sabe? Nas conversas, dando risadas. Sempre era uma pessoa que gostava de estar perto do povo. Gostava de estar perto dos seus vocacionados, dos seus amigos. Era uma pessoa que realmente transmitia isso. Para o padre, o diácono vai fazer muita falta, mas a presença dele poderá ser sentida nos frutos que ele deixou na comunidade. É como aquela palavra que diz, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, não gera novas plantas, novos frutos, né? E pela fé a gente crê que a morte dele, a gente perdeu, mas a morte dele vai surgir com certeza muitas outras vocações, não só aqui para a paróquia, que já é uma paróquia boa, que tem muitas vocações, tem muitos seminaristas, mas também para a diocese inteira, como, por exemplo, em Paraguaçu, onde ele trabalhava. Deus acolheu ele porque ele é uma pessoa de coração bom e Deus precisou dele lá no céu. Falou bonitinha essa senhorinha aí, né? É isso mesmo, que Deus tenha um bom lugar. Muito jovem, né? Perder a vida assim. Olha que foto bonita, né? Que alta expressão dele aí dentro da igreja. Nossos sentimentos da família, que Deus conforte o coração de todos que ficaram por aqui.